Capítulo VI Da potência e dos poderes de Maria 1º Intervenção de Maria por nós 1. Maria Santíssima é, em relação a seus piedosos servos, fiel em suas promessas e generosa em seus donos. 2. Ela desfruta da veneração dos anjos e, por outro lado, aceita de bom grado as oferendas dos homens. 3. Ela se consterna diante das lágrimas dos sofredores, se compadece das dores dos que padecem, dá auxílio em suas lutas àqueles que sofrem tentação 4. E se inclina sempre para todos aqueles que a ela recorrem. 5. Todos os que, com confiança e devoção, buscam refúgio junto dela, invocando seu nome, encontram nela a abundância e a consolação. 6. Enquanto rainha, ela comanda os anjos nos céus e pode enviá-los em auxílio dos infelizes. 7. De igual maneira, ela tem o domínio, inclusive, sobre os demônios e pode impedi-los de prejudicar seus servos. 7. Sim, os demônios têm pavor da rainha do céu, cujo nome já é o bastante para colocá-los em fuga. 8. Eles tremem perante o nome santo e terrível de Maria, perante esse nome que é causa de alegria para os cristãos. 9. Não ousam mais, a partir de então, comparecer diante de nós, nem voltar a nos tentar com suas insídias ardilosas. 9. Assim que ouvem esse nome santo ressoar, como diante de um relâmpago do céu, tremem e se prostram, fugindo em seguida. 10. E quanto mais esse nome for pronunciado por nós, quanto mais for invocado com devoção e piedade, tanto mais rápido os demônios se afastarão de nós. 10. Segundo, nossas obrigações para com ela. 11. Portanto, amar o tempo todo o santo nome de Maria, constitui para nós um dever dos mais sagrados. 11. Constitui para todos os fiéis um culto, para os religiosos uma meditação, para as pessoas do mundo uma devoção, 12. Para os pecadores uma veneração, para os que sofrem uma consolação em todos os perigos, 12. Enfim, uma proteção. 12. Maria está, de fato, muito próxima de Deus, muito cara a seu filho bem-amãe de Jesus. 13. É poderosíssima em sua intercessão a favor dos desafortunados filhos de Adão, com o objetivo de obter socorro e perdão. 14. Em todas as circunstâncias da vida, ela pode intervir junto a seu filho para obter misericórdia aos culpados. 15. Assim como o próprio Jesus, ela também é sempre ouvida pela honra que lhe é devida. 15. Assim, portanto, que todo cristão piedoso se apresse em buscar refúgio junto a Maria, 15. Quando quiser escapar dos naufrágios do mundo, chegar ao porto da eterna salvação. 16. Podemos esperar muito dela, pois, ainda que situada muito acima de nós todos, 17. Ela se apraz em inclinar-se até o mais insignificante de nós 18. E é feliz por apresentar-se como a advogada dos infelizes 18. E mais feliz ainda por ser a mãe dos órfãos. 19. Terceiro, oração para pedir a ela luz e proteção. 5. Ó Maria, Mãe Terna, a mais amada entre todas as mãos, 20. Vós sois a estrela no horizonte dos mares, 21. A estrela que sorriu aos marinheiros que naufragaram, 22. A estrela que conduz ao porto de paz. 22. Que suba até vós, que suba, ó Maria, 23. Minha humilde oração, 23. E que se eleve também o ímpeto do meu desejo até vós. 24. Ó minha adorável rainha, 25. Defendei minha causa no tribunal de vosso filho, 25. Pois ninguém diante de vós é inocente. 25. Comentário sobre a proteção de Maria. 26. A potência e o poder só são interessantes 27. Nas mãos de um protetor 27. Quando ele os exerce em benefício de seus protegidos. 27. Primeiro, a intervenção de Maria por nós, 27. Pobres pecadores, 28. É necessário em todos os estágios da vida, 28. Mas principalmente nos momentos de tentação. 29. Então, sua proteção nos é mais do que útil. 29. As tentações não nos vêm somente de fome, 29. Mas nascem em nós mesmos. 30. Mais ainda do que em torno de nós. 30. Segundo, quais são elas? 31. Cada um de nós sabe quais são as próprias tentações. 31. Vamos então ao encontro de Maria nesses momentos de lutas interiores, 31. Para lhe pedir um apoio e, por consequência, receber um consoio. 31. Terceiro, o fiel deve pedir continuamente à mãe a luz para conhecer seu caminho 32. E a ajuda para poder segui-lo bem. 32. Vamos ao encontro de Maria como se fôssemos até uma mãe, 32. E uma rainha. 33. Meditação, sob o papel de mãe em Maria. 34. O que faz a grandeza e o encontro da maternidade na mulher é a ternura e a dor. 35. A dor que dilaceram o coração, como também dilaceram seu corpo, para que ela possa dar a vida. 36. A ternura que une a mãe ao filho e o filho à mãe, 37. Formando ambos um único ser, como também uma só carne. 37. Todos esses elementos se encontram fisicamente na maternidade humana de Maria, 38. Em suas relações com Jesus e, misticamente, na maternidade espiritual de Maria, 38. Em relação aos cristãos e, de modo particular, aos religiosos e religiosas. 38. O poema de amor materno, que cada mãe vive, muitas vezes sem o saber, 39. Se encontra em Maria com mais grandeza e mais fulgor. 39. É preciso saber compreendê-lo e meditá-lo para melhor senti-lo e traduzi-lo na vida. 40. É esse o objetivo da meditação. 41. Atitude prática. 41. A mãe é na vida. 42. A nau e a estrela. 42. Capítulo 7. 42. Das grandezas e dos privilégios de Maria. 42. Graças eminentes com as quais Deus a revestiu. 43. Graças eminentes com as quais Deus a revestiu. 44. Para chegar a conhecer, ao menos em parte, a grandeza e a dignidade da Santíssima Virgem Maria, 44. Considere, de um modo sintético, as graças eminentes com as quais Deus a revestiu, 45. Exaltando-a eminentemente acima dos anjos e dos santos no céu, 45. Acima de todos os homens na terra. 45. Ela é a Virgem Santa, a Mãe Amada, da qual se diz, na igreja espalhada por todo o universo. 45. Vós estáis, Santa Mãe de Deus, elevada acima de todos os anjos, sobre o trono dos servos. 45. Rememoremos com cuidado os gestos e os feitos dos antigos patriarcas, de cujo tronco nasceu Maria, 46. Virgem e Mãe, ao mesmo tempo, tal qual uma rosa sem espinhos em meio aos arbustos. 46. Assim como Cristo, 47. Outrora havia sido prefigurado em seu nascimento, em sua morte, em sua vida, pelos patriarcas, pelos reis e pelos profetas, 47. Pelos juízes, pelos sacerdotes e pelos levitas, pelos doutores e, por fim, pelos escribas, em palavras, símbolos e sinais. 47. Assim também, a Santíssima Virgem Maria, por um ordenamento divino, foi prefigurada pelas virgens célebres, pelas mães ilustres, pelas viúvas exemplares dos tempos passados e por todas as mulheres que vivem a santidade. 48. Segundo, privilégios únicos dos quais a acumulou. 48. Conforme testemunham as sagradas escrituras, Maria Santíssima foi, é e sempre será a Virgem mais santa entre todas as virgens. 49. A mulher mais bela entre todas as mulheres. 50. A mãe mais amorosa entre todas as mães. 50. A filha mais pura entre todas as filhas. 51. A mestra mais doce entre todas as mestras. 51. A rainha mais ilustre entre todas as rainhas. 51. Nela se encontra, ao mesmo tempo, para lhe viver e a lhe brilhar. 51. Com o brilho sem engana, toda a beleza virginal e todo o enfeite moral. 51. Todo o pensamento divino e todo o amor do coração. 52. Toda a obra de virtude, todo o bem de santidade. 53. Jamais houve, antes de Maria Santíssima, uma mulher que fosse comparada. 53. Bem como hoje não há, nem nunca haverá outra mulher que a ela se possa acompanhar. 54. Assim como, outrora, dentre os templos santos, 54. O mais bem decorado de todos, o mais rico, o mais célebre, o único foi o templo de Sano Amor. 55. Assim também, o templo simbólico de Maria, o tratasse em excelência os templos dos santos, 55. E merece, por si só, mais amor e maior glória. 55. Terceiro, oração para pedir sua graça e mediação. 55. Ó Maria, estrela que fulgura no céu, Vigem e rainha dos céus, soberana do mundo, Nenhuma mulher se compara a vós, Quasquer que sejam as virtudes com as quais o céu a tem adornado, 56. Os vós sois a única em meio aos eleitos. 56. Deus Pai vos viu antes de todos os séculos e vos criou na terra nos tempos passados para fazer de vós a mãe de seu filho. 56. Ó milagre inefável, ó alegria inesperada, 57. Esse filho do Deus vivo, para salvar o universo, se torna vosso próprio filho. 57. E vós sois sua mãe. 58. Vós vos tornais, assim, nossa mediadora e a mediadora de todo o universo. 58. Ó Maria, a mais bela dentre todas as mulheres que o universo inteiro vos glorifique, 59. Vos honre, vos cante e vos ame. 59. Que toda criatura repita vossos louvores no céu e na terra, agora e sempre. 60. Comentário sobre a eminente dignidade da mãe de Deus. 61. Primeiro, na linguagem metafórica da poesia, 61. Quando associamos Deus com o sol, 61. Assimilamos Maria com a lua, 62. Como o astro que vem logo após o maior. 61. Assim ocorre na realidade. 62. Depois de Deus, 63. Maria é a mais bela e a maior maravilha do universo. 63. A dignidade e a grandeza de um ser humano 63. Vem de suas funções. 64. Que grandeza mais sublime, 64. Que dignidade mais fulgurante do que a de mãe de Deus? 64. Com a intenção de designá-la, 64. Os gregos haviam cunhado um terno que se aplica unicamente a Maria. 65. Teotopos, aquela que cria um Deus, 65. Ao passo que as outras criaturas são criadas por Deus. 66. Seguindo, ao enumerar os predicados de Maria, 66. A beleza, a doçura, a ternura, o poder, a força e a majestade, 66. Não podemos encontrar nada semelhante neste mundo. 67. Assim como o templo de Salomão era único no mundo, 68. Maria é a única na ordem da criação. 68. Mas se a grandeza costuma causar espanto, 69. Em Maria, ela a atrai, 69. Pois sua grandeza está unida à sua ternura, 69. E a ternura de uma mãe. 69. Terceiro, assim o autor pede a Maria, 69. A oração final, o socorro de seu poder e a proteção de seu amor. Meditação sobre as grandezas e as ternuras de Maria. 69. A enumeração dos predicados de Maria 69. Constitui seu maior elogio, como afirma a São Germano. 69. Vós sois, ó minha mãe, 69. O panegírico de todos os séculos e de todas as esférias. 69. Vós sois grande e poderosa, soberana e mestra. 70. Sois rainha e mãe. 71. Sois aquela a quem nos referimos sempre 72. E ao mesmo tempo, aquela a quem não podemos nos referir como convém. 71. Sois a mãe e sois a inefável. 72. Vossa ternura é a ternura de um coração virginal, 72. Inserida numa carne de mãe. 73. Assim como a mãe nos dá, ao mesmo tempo de sua alma e de seu coração, 73. Ao nos formarem seu seio, 74. Assim vós nos dais de vosso coração e de vossa substância, 74. Ao recebermos Jesus, vosso Filho, na Eucaristia. 74. Ó grandeza inacessível, 75. Ó ternura inefável. 75. Atitude prática. 75. Recitar com frequência a ladainha da Santíssima Virgem, 76. Que é o resumo de suas grandezas. 76. Pensamento. 77. Ó Maria, vós superais em grandeza, 77. Ó Maria, vós superais em grandeza, em sua vida, todas as criaturas. 78. Ó Maria, vós superais em grandeza, em sua vida, todas as criaturas. 79. Ó Maria, vós superais em grandeza, em sua vida, todas as criaturas.